Resposta 2 O que consigo fazer de tecnologia para ajudar a convivência pacífica com o clima do semiárido é o que a gente poderia dizer que vem da alma vem do sentimento, quando a gente vê que alguém precisa e que a gente tem o conhecimento a gente pode resolver isso, então a partir disso a gente vai elaborando pequenas tecnologias de baixa complexidade para ir criando alternativas de vida melhor As possibilidades são inúmeras Eu converso com a natureza e a natureza me dá respostas Eu não sou poeta mas quando converso com a natureza às vezes escrevo e sai um texto sai um pequeno poema uma coisa assim mas dá tempo para fazer eu vejo que essa conversa com a natureza ela inspira porque a gente se apropria do que o bioma quer nos dizer e o bioma quer dizer que aqui é bom o bioma quer nos dizer que é possível viver bem aqui o bioma quer dizer que se a gente procurar se adaptar olhar para o bioma com carinho ele se afeiçoará de nós e nos dará respostas positivas jogar a cimento no chão aqui no sertão na caatinga precisamos esperar o tempo então o exercício da paciência né colher na hora certa trazer isso para casa colher os frutos do seu trabalho os frutos que foram gerados pela mãe terra trazer para casa tem que trazê-los com gratidão né nesse sentido a gente faz poesia vivendo no dia a dia eu acho que nesse sentido eu até sou poeta porque vejo beleza vejo potencialidade em cada recanto do semiárido eu vejo crença fé nas coisas que estão ali né esperando que caia a gota d'água nas coisas que estão adormecidas né esperando também chegar a chuva então veja bem se a chuva vem ou não vem a caatinga tem um jeito de moldar os seus habitantes que se adaptaram através de milhões de anos para viver bem nesse lugar então eu procuro fazer isso como uma forma de me integrar o meio eu sou parte desse meio eu costumo dizer que eu sou um bicho da caatinga ainda evidentemente no processo de adaptação maior e a gente só vai conseguir se adaptar grandemente quando a gente começar a compreender esses ciclos da natureza no semiárido que que tem que tem O que é isso?